Olá, eu sou Baruki Magno, crioplaxista, e hoje eu vou te mostrar como fazer um ajuste eficaz para escoliose em C na região dorsal. O paciente fica em decúbito ventral, os braços na lateral do corpo, ok? O ajuste que eu vou fazer é na torácica superior, aqui ó, entre T7 a T3, nessa região aqui ó, tá? Existe a escoliose em C e em S, eu vou te ensinar o ajuste para a escoliose em C. Eu quero te dizer que existem vários ajustes, não é só um, vou te ensinar um dos mais eficazes, ok? E a escoliose, ela pode abranger toda a região da coluna, tá bom? Vamos lá, aqui ó, vamos marcar aqui ó, como ele não tem realmente a escoliose em C, é só como exemplo, aqui ó, então tá em C, desta maneira aqui. Como fazer o ajuste? Você vai posicionar sua mão aqui, usando pisiforme, essa parte aqui da mão, tá? E vai colocar aqui ó, aqui é o local, a curva é onde está o desvio, tá bom? Porém o bloqueio está aqui. Então, lado contrário do bloqueio, você coloca a sua mão, essa vai ser a mão ativa. A outra mão, você coloca o calcânio, essa parte aqui, o calcânio é o da mão. Aqui ó, essa mão ativa, coloca aqui. Qual é o procedimento? Você pede para o paciente inspirar, inspira, solta o ar, expira. No final da expiração é que você faz o movimento. Então, vamos agora, vamos fazer. Inspira, expira, solta o ar, soltou e você faz o ajuste. Ok? Tá aí a dica para você, se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.